Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é um dos mais graves problemas do país. Mais de 2,6 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho no Brasil. No mundo, são 152 milhões que estão no trabalho precoce. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho no Ceará estão engajados nesta luta por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e da campanha Chega de Trabalho Infantil. E para falar mais sobre os programas e campanha para erradicar o trabalho precoce, nós recebemos aqui no estúdio o Procurador do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, e Oswaldo Severiano, coordenador da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT Ceará. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A clara expressão de juventude do rosto disfarça uma maturidade recém-conquistada estrada fora. Esse jovem tem muita história para contar, além das curiosidades das dez cidades que percorreu numa viagem missionária. Ele representou milhares de estudantes numa jornada em defesa da infância por todos os estados do Nordeste e o Pará. A gente trabalhou de várias formas, nas oficinas, palestras, debates, tudo isso voltando especificamente para a questão da participação de meninos e meninas. A participação na luta contra o trabalho infantil, contra a exploração sexual, pelo direito à educação e todas essas outras que envolvam a infância e adolescência. Foram dez estados com o Ceará, mais de 3.500 adolescentes participaram diretamente das nossas oficinas e tudo. Quando eles têm essa oportunidade de participar, eles têm outra visão de mundo, eles, na verdade, podem falar com a realidade deles porque você só sabe o que uma criança e um adolescente sente se você perguntar para ele. Então não tem como a gente fazer política pública para criança e adolescente sem criança e adolescente. Fortaleza foi a rota final da caravana da participação, que tem como missão formar uma jovem e grande equipe de combate ao trabalho infantil no Brasil. Bom, meu pai, minha família sempre me influenciou nisso e aí ele um dia resolveu me levar para saber se eu iria gostar, já participava de algumas militâncias e aí quando eu vim eu me apaixonei e comecei a lutar por isso, por essa causa. Foram temas dos encontros por onde passaram o incentivo à educação e a aprendizagem profissional, além da participação na tomada de decisões em políticas públicas. Jovem legislando para jovem. Muito importante os jovens realmente estarem engajados em um problema que eu digo que é uma chaga da nossa sociedade, porque no Brasil a gente ainda tem a ideia de tolerar o trabalho infantil e esses jovens estão fazendo uma campanha para os próprios jovens de conscientização. A gente faz essas campanhas e tudo, a gente tenta detectar, mas nada melhor do que os próprios jovens falarem a linguagem deles mesmos para eles próprios. Eu acho que sensibiliza muito, é importante, é uma cidadania que a gente vê crescer e os jovens cada dia mais engajados na nossa sociedade. Ao todo, a caravana viajou durante 30 dias, sendo recepcionada por vários jovens engajados em construir um futuro melhor, todos juntos. E eles aprendem cedo que para conseguir um futuro melhor é preciso começar agora, já. Mais uma vez o Ceará é pioneiro em diversas estratégias de políticas públicas, em tecnologia social e assim, quando a gente fala da política da criança e adolescente, é uma luta de quem atua nessa área, de que esse adolescente, essa criança tem um momento de escuta, tem um momento de verdadeira participação, não é segurar o cartaz, mas é poder participar do planejamento, da discussão, a experiência dos comitês municipais, estaduais e a criação desde o ano passado do Comitê Nacional, vem só fortalecendo esse espaço de verdadeiro protagonismo, de verdadeira participação cidadã desses meninos e meninas. O projeto tem parceria com o Ministério Público do Trabalho no Ceará, por meio do programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente. E uma experiência com missão tão nobre, certamente rende grandes histórias, dignas de um bom diário de viagem. No final vai ser feito um livro, a gente quer lançar em novembro, uma média de novembro, e daí esse livro vai ser feito pelas próprias crianças e adolescentes, sobre a percepção deles sobre os direitos, sobre o mundo, sobre a política, incluindo o direito à participação de meninos e meninas em todos os outros direitos. Doutor Antônio, sobre essa caravana, essa foi a primeira, mas tem outras caravanas programadas ao longo do ano, é isso? Sim, nós estamos fazendo mobilização de adolescentes em todo o país. Em 2016, nós criamos aqui o Comitê Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2017, nós criamos também aqui em Fortaleza o Comitê Nacional. E a partir daí, nós estamos buscando articulação, fazendo articulações em todos os estados para a constituição de comitês nos estados. Nós já fizemos no Maranhão e no estado do Pará, e já temos programados para os estados do Piauí, de Alagoas, ou melhor, de Segipe, com datas marcadas. Alagoas ainda não tem data marcada, mas Segipe já tem data marcada, na Bahia, Santa Catarina e no Amapá. Então, pelo menos uns sete estados, a gente já vai ter nesse primeiro semestre, constituídos comitês estaduais de adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A ideia é mobilizar realmente todos os estados. Como é que está hoje a situação de trabalho infantil nas regiões e nos estados aí do Brasil? Olha, Camila, os dados que nós temos sobre o trabalho infantil são esses apontados pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios, a PNAD. Os últimos dados foram divulgados em novembro de 2017, referente à pesquisa de 2016. Há algo em torno de 2,5 milhões de crianças e adolescentes com base nessa pesquisa, mas nós temos alguns questionamentos junto à IBGE a respeito da metodologia que foi adotada, que ele acabou tirando cerca de 716 mil crianças e adolescentes dessa conta, que são as crianças e adolescentes que trabalham junto às famílias para o próprio consumo, na produção para o próprio consumo, algumas atividades como, por exemplo, trabalho de babás, cuidadores de idosos, trabalhos com cuidado com pessoas, foram atividades que o IBGE tirou desse cálculo e a gente tem questionado isso porque a Constituição não faz exceção, a única exceção que ela traz é a do aprendiz. mas, por exemplo, atividade, seja para o comércio, seja para a comercialização ou seja para a produção para o próprio consumo, é trabalho infantil. E aí nós estamos com essa, buscando que o IBGE faça a revisão dessa pesquisa para considerar todas as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. É um problema ainda grave, um problema que afeta ainda milhões de pessoas e no caso do Ceará, embora que tenhamos tido uma redução significativa nos últimos anos, uma redução de mais de 75% entre 2009 e 2015, nós temos uma preocupação porque ainda temos 73 mil nessa situação e 73 mil apontado na pesquisa de 2015, muitos deles estão nas chamadas piores formas de trabalho infantil. Então, um desafio grande para enfrentamento do problema em todo o Brasil e, claro, aqui na nossa região metropolitana de Fortaleza, um desafio aí também muito forte porque os índices de redução do trabalho infantil têm sido, nos últimos pesquisas, maiores nas cidades pequenas e médias do que nas grandes cidades. E no caso das regiões metropolitanas, no caso de Fortaleza e outras regiões do país, nós temos maiores dificuldades hoje de combater o trabalho infantil devido à vulnerabilidade de que estão muitas crianças e suas famílias nessa situação e também da fragilidade das políticas públicas, que não tem sido suficiente para atender essa demanda. Osvaldo, agora para que as pessoas compreendam, né? É possível um adolescente começar a trabalhar na modalidade de aprendizagem, né? Vamos explicar aí para esclarecer como é que é possível essa atuação. O Tribunal Regional do Trabalho, desde 2012, está empenhado na campanha de combate ao trabalho infantil e, a partir do ano passado, logo que o ministro Ives assumiu a presidência, houve uma extensão do programa com a inserção, um estímulo à inserção do jovem, obedecendo-se às diretrizes da lei da aprendizagem. Tanto é assim que o programa passou a se chamar Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O tribunal, o que tem sido feito, irmanado com o Ministério Público do Trabalho, SITE, Associação para o Progresso e Desenvolvimento do Estado do Ceará e outras instituições públicas e privadas têm feito algumas ações chamando a atenção do empresariado, dos empreendedores, para essa porta que se descortina para o jovem aprendiz. Ou seja, para que haja uma inclusão social maior e que a lei, dessa forma, seja obedecida, uma vez que ela determina, os cotistas, entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários, a inserção desses jovens no mundo do trabalho. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho infantil. Doutor Antônio, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a aprendizagem. Ela realmente pode ser considerada uma alternativa também para esse combate ao trabalho infantil? Sim, Camila. Na verdade, ela é uma grande alternativa, principalmente se considerarmos aqueles que estão em situação de trabalho na idade de 14 a 18 anos. Eles representam mais de 80% da estatística do trabalho infantil. E, para eles, a gente tem essa política pública como a mais eficaz no enfrentamento ao trabalho infantil, que é a contratação de aprendiz. A lei obriga que empresas de médio e grande porte contratam pelo menos 5% de seus empregados como aprendizes e o máximo de 15% daquelas funções que demandam formação profissional. Muitas empresas ainda não cumprem essa cota. Tem algumas que cumprem em parte e outras não cumprem em nada. Então, no geral, a gente tem que cerca de 50% dos aprendizes que poderiam ser contratados hoje no país não são. Então, nós vemos no incentivo à aprendizagem uma política fundamental para avançar nessa luta. E também é bom destacar que a aprendizagem, enquanto política pública de prevenção e erradicação do trabalho infantil, ela tem uma tríplice garantia para o adolescente. Ela tem a garantia da educação, porque muitos dos adolescentes que trabalham estão fora da escola, cerca de 30%, entre 16 e 17 anos, por exemplo. E uma das condições para ser aprendiz é que esteja frequentando a escola até concluir o ensino médio. Então, uma garantia é a garantia da educação. A outra garantia é a da profissionalização. O aprendiz tem que estar inscrito no programa de aprendizagem, seja do sistema S, SENAC, SENAI, de acordo com o tipo de atividade, seja das instituições formadoras da sociedade civil habilitadas perante o Ministério do Trabalho. E a terceira garantia é a da proteção social, a dos direitos trabalhistas e previdenciários. Cerca de 80% dos adolescentes de trabalho não tem essa proteção. E o aprendiz tem essa garantia. Uma das condições é a carteira assinada com todos os direitos trabalhistas assegurados. Então, tem essas três garantias. E, por fim, é destacar que para adolescentes que estão hoje em situação de trabalho, muitos deles fora da escola, com baixa escolaridade, é importante que a gente tenha programa de aprendizagem e de inclusão, principalmente se considerarmos adolescentes que cumpriram ou cumprem medidas socioeducativas. Adolescentes que são atendidos pelo egressos do trabalho infantil, foram afastados pela fiscalização do trabalho infantil, ou então vêm acompanhados pelo CRAS, pelo CRES, em situação de vulnerabilidade e risco social. Esses adolescentes, em sua grande maioria, têm baixa escolaridade e muitos fora da escola. Por isso que é fundamental que os programas de aprendizagem sejam focados para esse público, que ele seja adaptado para esse público, que ele não seja um programa seletivo, ele seja um programa inclusivo. E, por fim, dizer que, no caso do interior, onde nós não temos, de um modo geral, grandes e médias empresas, em sua maioria são pequenas ou microempresas, é fundamental que os municípios instituam programas de aprendizagem no âmbito das prefeituras, para a inclusão desses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, no caminho de aprendizagem. Existem já iniciativas nesse sentido, mas ainda bem pouco, em relação à quantidade do público. São poucos municípios que têm programa de aprendizagem atualmente. Oswaldo, o TRT tem feito, junto ao Ministério Público do Trabalho, algumas ações e campanhas, e ano passado foram realmente implementados alguns projetos e programas nesse sentido. Quais foram, qual o grande objetivo desses programas? Eu poderia citar duas atividades que foram, por demais, razoáveis. A primeira seria a Semana Nacional da Aprendizagem, que também fizemos, conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho e outras instituições. Durante uma semana, tivemos aqui no Tribunal palestras com técnicos do CIE, técnicos do SENAI, cujo alvo foi basicamente estudantes de escola pública e profissionalizante. Contamos com a presença de mais de 400 alunos, não só da capital, como da região metropolitana. E, ao mesmo tempo, além dessas palestras que focavam na inserção do aprendiz no mercado de trabalho, também tivemos visitas ao tribunal, mostrando como o tribunal funciona, o que o tribunal tem feito internamente com relação a estagiários e o jovem aprendiz. Também gostaria de citar a interiorização da exposição itinerante O Mundo Sem Trabalho Infantil. Nós fizemos essa exposição nos municípios de Juazeiro e de Sobral, onde tivemos em torno de 600 presenças de alunos profissionais, sindicalistas, nas duas exposições, registrando a propósito que aqui põe mais de 400 estudantes. Durante esse evento, na Semana Nacional, houve, inclusive, uma solenidade que o procurador esteve presente, foi que articulou, fez a grande articulação, junto à Assembleia Legislativa e junto à Rede de Proteção ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimular para a inserção. Também gostaria de salientar que avançamos mais com relação à nossa formalização de protocolos de cooperação. Tanto assim que a SRTE firmou um protocolo com o tribunal e estamos em finalização com relação ao Ministério Público, embora a parceria já seja praticamente realizada, mas nós temos que formalizar, e também com a APD-MCE. Logo, logo, estaremos, o tribunal, através de sua presidência e da gestora, estarão assinando juntamente com essas instituições. É importante essa união das instituições contra uma causa que é difícil de combater. O Ministério Público do Trabalho está com uma campanha, agora chega, de trabalho infantil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha. Há uma campanha que vem sendo desenvolvida desde 2017 em todo o Brasil, nos meios de comunicação, nas redes sociais, com várias personalidades do meio artístico que tem aderido. Chega de trabalho infantil, ela é uma campanha de grande adesão e participação. Inclusive, recentemente no Carnaval, essa campanha teve um formato temático para o período do Carnaval, com o tema, com o lema Trabalho Infantil não é Folia. Também com grande participação em todo o país, aqui no Ceará, a gente chegou a fazer esse trabalho com 86 municípios, distribuindo material da campanha e articulando as atividades durante o Carnaval, onde muitos soliões precisam estar sendo chamada a atenção para a questão da exploração de crianças e adolescentes de trabalho. E também, uma das piores formas de trabalho infantil é a exploração sexual, um tema que nos traz muita preocupação, porque ainda são muitos casos de crianças e adolescentes que são vítimas dessa violação de direitos. A ideia da campanha é conscientizar a população como um todo e alertar para essas formas de trabalho? Sim, sim. A campanha tem, tanto nas redes sociais, nos vídeos, nas entrevistas, nos materiais impressos, ela chama atenção para os prejuízos do trabalho infantil, para a saúde, para a educação. Ela se soma a uma série de outras iniciativas que o Ministério Público do Trabalho e, de forma intersetorial, tem construído e tem fortalecido em todo o país. Nós temos um programa de educação que, esse ano, está completando 10 anos, o PTECA, Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, que, em 2017, atendeu 366 mil crianças no Estado, e, agora, esse ano, está em torno de 400 mil participando dessas atividades. Então, é um programa de muita consistência, já no tempo, completando 10 anos, de intensidade e que também vem trazendo desdobramento em várias outras ações. Por exemplo, a partir dele, nós conseguimos criar uma agenda intersetorial, a CEPET, no Estado, fortalecendo as ações estratégicas do PET e criamos mobilizações de conferências regionais, conferência estadual, também a mobilização dos adolescentes, comitê estadual, comitê nacional. Criamos uma rede grande, uma rede chamada Rede PTECA, um canal de comunicação nacional, o site Chega de Trabalho Infantil. Ela, hoje, canaliza todas as experiências de combate ao trabalho infantil no país e mobiliza nas redes sociais, no YouTube, em vários canais, a participação da sociedade nesse processo de conscientização pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o trabalho infantil. Bom, doutor Antônio, quais são os principais desafios nesse grande combate ao trabalho infantil? Nós temos traçado ações estratégicas que vão partindo exatamente desse desafio. O primeiro desafio ainda é a conscientização e mobilização da sociedade contra os mitos do trabalho infantil. Retirar das pessoas aquele pensamento de aceitação do problema por não ter uma solução. Então, por exemplo, quando você diz que vai deixar uma criança trabalhando para ajudar no sustento da família, porque a família é pobre, quando a solução seria constituir a política de educação integral, fortalecer mais a educação, colocar no contraturno as atividades, projetos esportivos e culturais, buscar a política de proteção, ampliar a proteção e reduzir os espaços de exploração. Acho que isso é um... Assim, essa que deve ser a mensagem da sociedade e não tentar justificar o trabalho infantil na violência e dizer que é melhor trabalhar do que roubar, do que ficar na rua, achar que alguém dizer assim, ah, eu trabalhei e não morri, mas quantas já morreram nos acidentes? Então, assim, mostrar assim, se uma criança não morreu, mas a outra morreu e aí você vai tolerar essa situação. Então, acho que isso é um ponto. O outro ponto que é bastante desafiante é a questão da identificação. Por exemplo, são mais de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Mas quem são essas crianças? Muitas delas não estão sendo identificadas, muitas delas não estão em programas sociais, muitas delas estão fora da escola. Então, o desafio importante é identificar, identificar que crianças são essas. Então, nós temos buscado aqui fortalecer essa ação de identificação com a pesquisa sobre trabalho infantil nas escolas através do PETECA, porque 80% das crianças que trabalham estão na escola. Só que elas têm um índice de evasão escolar três vezes maior. Certo? Elas estão na escola, mas com maior risco de sair. Certo? Por isso que nós estamos buscando intensificar essa parceria da escola com o CRAS, com o CREAS, certo? Com a rede de proteção. O papel da escola é fundamental nesse processo. E o terceiro ponto é o fortalecimento da política de atendimento. Não só identificar, mas incluir. Essa criança que foi identificada, ela precisa ser incluída nos programas sociais, feito o acompanhamento e fortalecimento junto à família, o fortalecimento dos vínculos. E, claro, a escola, mais uma vez, se preocupar que essa criança, com maior reservação, ela precisa ser acompanhada. Certo? Eu acho que eu deixarei esses três pontos. O ponto da conscientização e mobilização, o eixo da identificação e busca ativa, e o eixo da proteção social. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso, ela tem que caminhar junto com o eixo da responsabilização. Porque, assim, tem ainda pessoas que toleram e exploram ou toleram a exploração. E a gente precisa punir, por exemplo, quem explora ainda o trabalho de criança e adolescente. Acho que são esses nossos desafios. Quais são as formas mais comuns, doutor Antônio, de encontrar as crianças em situação de trabalho? Depende da região, do tipo de atividade predominante em cada região. Mas, se você for, por exemplo, as cidades, o trabalho são as atividades informais, em sua grande maioria, mas também atividades no setor formado da economia. Em pequenas empresas, nos bairros periféricos, você vai encontrar pequenos estabelecimentos comerciais e até pequenos estabelecimentos industriais. Você vai encontrar borracharias, lava-jatos, até aquelas empresas que na cidade fazem as festas infantis, têm utilizado muita criança, nas praias, nos semáforos, certo? E já no interior, ainda assim, você tem esse tipo de atividade predominante nas zonas urbanas, que é chamada atividade informais urbanas, e tem em torno de 50% do trabalho infantil a investir na agricultura familiar. De acordo com os dados do IBGE. E em torno de 7% a 8% em atividade doméstica, no trabalho infantil doméstico, que está entre as piores formas e que é proibido para menores de 18 anos. Muita gente não sabe disso. Acha que o trabalho doméstico é como as demais formas de trabalho comuns, que é proibido até os 16. Mas, no caso do trabalho doméstico, o trabalho nas ruas, os trabalhos perigosos, as chamadas piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende até os 18 anos. Somente a partir de 18 anos é que é permitido trabalhar nesse tipo de atividade. Oswaldo, o que está sendo planejado pelo TRT para esse ano, de 2018, com relação ao trabalho infantil? Eu gostaria só de fazer uma pequena observação com relação a denúncias. Uma vez detectada, o Ministério Público do Trabalho tem no seu site também, recebe denúncia, não é isso, doutor? Assim também como no tribunal, www.trt7.jus.br, nós temos lá que tem denúncia. Você entra no link do trabalho infantil, você pode denunciar qualquer irregularidade que você presencie. Com relação ao próximo ano, nós, ao próximo, ou melhor, nesse ano, nós pretendemos continuar as ações, juntamente com as instituições que comungam conosco na mesma defesa da erradicação do trabalho infantil e da aprendizagem como inserção do menor no mundo do trabalho, do menor adolescente. Nós continuaremos com a Semana Nacional de Aprendizagem, a ser realizada no mês de junho, e intensificaremos uma campanha institucional incentivando os empreendedores, através do uso do base-dó, alto-dó, e através de todo o material disponível de mídia que nós temos, para justamente incentivar os empreendedores e os empresários de médio e grande porte a contratarem para as suas respectivas empresas o jovem e a aprendiz entre os 14 e 24 anos. Também intensificaremos com relação à interiorização, o pensamento da gestão regional, interiorizar mais essas ações que temos efetivado aqui na capital e na região metropolitana. Para encerrar o programa, eu queria que os senhores destacassem as formas realmente de denúncia. Pode ser no site do TRT, no site do Ministério Público do Trabalho, tem alguma outra forma de denúncia? Tem, tem um aplicativo chamado Pardal, que também pode ser feito através do celular. E o Disque 100 é aquele número mais fácil, que todo mundo lembra, é um caminho. O Conselho Tutelar de cada município, porque muitas vezes a pessoa está ali no interior, a quem procurar, então tem o Conselho Tutelar, tem Promotoria de Justiça, tem os próprios serviços nos municípios, serviços de convivência, o pessoal da assistência social, tem o Ministério do Trabalho e Emprego, através da superintendência. São muitos canais. Eu acho que o cidadão hoje pode contribuir. Mas, Camila, eu acho que a principal forma que todo cidadão pode contribuir, antes mesmo de constituir a denúncia, porque a denúncia já é uma violação de direito, a gente pode trabalhar a prevenção, por exemplo, não consumir produtos vendidos, produzidos ou comercializados, serviços de crianças e adolescentes. Porque o que acontece é que só existe trabalho infantil porque tem alguém contratando, porque tem alguém comprando. Então, nós fazemos uma ação, uma campanha, chamada Não Compre, voltada para a sociedade, porque nós, enquanto consumidores, precisamos ser consumidores conscientes. Não podemos consumir produtos que venham do trabalho infantil, que venham do trabalho escravo, que venham da exploração humana. E aí, eu acho que é importante, a forma de contribuir é não... de contribuir com a erradicação do trabalho infantil, é não contribuir com a exploração, através, enquanto consumidor. Ok. Obrigada pela participação dos senhores, nosso tempo acabou. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site, você também pode acompanhar esses e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.